Educaste-te numa área, então, que carece imenso disso, que é a educação. Eu, sinceramente, eu acho que ainda temos um bocado do conceito encutido em nós, e muito culpa da nossa geração, e mesmo da geração imediatamente anterior à nossa, ok? E, por cima, estamos sempre a cascar na última geração como se eles fossem o culpado de estudo, mas não, não é? Somos nós que temos que ajudar e temos que deixar um legado. Então, aquela história do no pain, no gain, e é, se não for difícil, não vale, é desvalorizado, ok? Isto é uma coisa que, por exemplo, os jogos, como eu te dizia, nos anos 80 e 90 eram altamente punitivos, não é? Havia jogos completamente herméticos, aquilo era mesmo de morrer, mas os jogos foram aprendendo a caminhar para um santo grau, que eu acho que são um dia com a verdadeira inteligência artificial instalada e não com a inteligência artificial como temos hoje, que é os jogos estarem no linear da tua capacidade. Os jogos, o santo grau do designer, e até o ano passado houve um AI que pelos vistos tem sucesso nisso, no xadrez, em que ele é sempre um bocadinho mais forte, um bocadinho mais forte do que tu. E eu acho que este cinzentismo, como tu dizes, e bem, eu acho que tem muito a ver com esta questão de, epá, tem que ser difícil, tem que ser fechado, e eu acho que no campo dos mídias, por exemplo, acho que é muito não dar a palavra aos outros, não deixar que o user generated content me entre pela casa adentro. Mais uma coisa que, e eu estou aqui a falar obviamente da indústria dos jogos, que tem muita virtude, mas também poderíamos falar dos defeitos dos jogos, não é? Mas o jogo tem imensa essa virtude de deixar o jogador participar no jogo, de construir conteúdo próprio, de partilhar, e onde não tinha, onde o jogo não oficia isso de caras, descobriram os jogadores, que são os streamers, que são os comentadores, que são os reviewers, em que em cima do conteúdo que estava ali, eles construíram. Não se vê este fenômeno, não se vê reviewers de jornais, não se vê reviewers de rádios, não se vê, pronto, hoje tens os podcasters e coisas assim do género, mas que no fundo pretendem substituir esses mídias e não acrescentar qualquer coisa. E este virtuosismo da indústria dos jogos é que ele deixa estas portas abertas. Ora, a partir do momento que uma pessoa participa, que se sente parte da comunidade, está muito mais envolvido, está muito mais envolvido com aquilo que é a atividade core. Eu creio que foi a CNN, já há uns bons anos, talvez 4, 5 anos, que fez uma experiência exatamente, e que tinha muitos elementos de gamification, no fundo de user generated content de notícias. Acho que fizeram a experiência só nos Estados Unidos, tenho assim uma vaga recordação, em que no fundo localmente as pessoas criavam conteúdo e publicavam esse conteúdo. Eu acho que a experiência não continuou, ou se continuou, pelo menos eu nunca mais ouvi falar. Mas um exemplo típico desse engagement é o fenômeno dos reviewers da Amazon. Se tu fores, a Amazon tem, ou pelo menos tinha, um sítio onde estão os ranks dos reviewers. A pessoa que vai à frente para ir em reviews de livros, acho que é qualquer coisa para ir 40 mil reviews, ou uma coisa do jeito. Essa pessoa, quando começou, quando começou a criar aquele conteúdo, foi por uma paixão pessoal, por uma vontade de se apoderar de alguma maneira da marca e do que a marca lhe oferecia, neste caso o veículo de livros, e zero interesse. A Amazon não dá um testão àquelas pessoas. Claro que com o sucesso, o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer que os próprios editores de livros, naquele tema específico, enviam um livro gratuitamente à pessoa. Olha, faz aí o meu review, ok? Portanto, no fundo, aquilo que vemos hoje nos youtubers que fazem o unboxing e não sei o quê, aquilo já existe há uma data de tempo nestes reviewers de livros e tudo isso. E eu acho que há ainda esta grande noção de protecionismo, porque eu acho que nem é mesmo, nem é mesmo, não é hesitação em arriscar, claro que isto então da gamification, como estávamos a dizer há pouco, ainda é assim um terreno muito cinzento e muito vago para muita gente, até por causa desta ligação ao jogo, gamification é realmente uma palavra execrável para o poder que a técnica tem, não é? Mas acho que há esta vontade de, epá, é assim, é o business as usual e não se mexe muito. E a disrupção, a disrupção tecnológica vai trazer estas coisas todas e vai entrar pelas empresas adentro e pelas sociedades adentro com uma força brutal e é inevitável. E no fundo é muito aquilo que eu falo com os meus clientes ou quando tenho conversas deste género, isto é inevitável. Portanto, um dia vai acontecer, portanto, querem entrar agora ou querem ser… há várias posturas. Ou eu sou piloto deste barco e então controlo a velocidade a que vou, ou sou um passageiro e vou ver como é que a coisa… ou então sou atropelado um dia e pronto, olha, depois já nem sei onde é que estou, se estou no lugar do piloto, se estou no hospital, seja onde for. E no fundo acho que é isto que a sociedade em geral, e aqui não vamos só bater nem de maneira alguma nas corporações, a educação é um sítio… porquê é que tem que ser chato… mas porquê é que custa à sociedade assumir, é uma ganda seca ir às algas? Por que a gente está no fundo… tá na 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 Obrigado.